Música Distros de violência em colégios de ensino fundamental leva a comunidade escolar a promover a passeata pela paz A manifestação aconteceu no início da manhã de hoje na Baixada da Sobral Alunos, pais, educadores, todo mundo Nessa passeata pela paz Não é brincadeira, não é brincadeira Roda a matéria aqui, lá lá Nós estamos na rua Campo Grande, aqui na Baixada da Sobral Onde os estudantes, professores e direção da escola João Eduardo Realizam uma caminhada, uma passeada em favor da paz A gente pode ver que as crianças Estão levando aí uma faixa Dizendo defesa da paz na escola Qual é o objetivo principal dessa passeata? O principal objetivo é que a comunidade Não só escolar, mas toda a comunidade Vem se sensibilizar com relação à violência A gente trabalha numa escola de alto risco Essa nossa comunidade E a gente está levantando essa bandeira nessa manhã em favor disso Para a comunidade venha se despertar Para a violência e denunciar Por isso que nós estamos entregando O 181 que é para a denúncia Contra o tráfico, contra a droga Porque aqui é o que reina É o que impera Então o nosso objetivo é esse Além de alertar a comunidade É fazer com que eles denunciem Porque não adianta só a comunidade Ela está alerta se ela não denuncia Quem participa tanto dessa crise? A comunidade de João Eduardo Toda a comunidade A comunidade da escola geral Os pais, os funcionários A gente convidou as outras comunidades para vir Mas nem todos vêm Mas nós estamos aqui Tem tido muito registro de violência nas escolas Envolvendo estudantes Estudantes, os alunos são muito agressivos Muita agressividade E a gente percebe que essa agressividade Ela é reflexo da casa Da família Entendeu? Então a escola em si Ela termina criando esse vínculo Ela termina sendo um reflexo dessa violência Porque na realidade A escola é o reflexo da violência na família É por isso que nós temos que trabalhar a comunidade A família tem que participar mais da educação Tem que participar Tem que estar ligado diretamente Porque é isso que vai contribuir para a não violência Porque a violência começa em casa E aí a gente tem visto vários registros Aí nessa semana a gente chamou um aluno Que ele queria bater no outro Aí quem veio foi a tia Porque a mãe se viesse matava o aluno Então a gente vê que a violência é em casa Sem rio do relo Para o Gazeta Alerta Uma coisa que até a nossa